Oi, meus amores! Hoje a aula é boa, vai ser maravilhosa para o Júger Experiência. Não esqueçam de colocar a data 14 do 7, páginas 12 e 13. Pessoal, agora vocês vão ver um vídeo da experiência, os pigmentos das folhas. Olhem direitinho aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Agora, na página 13, nós vamos responder. Foi muito legal essa experiência. Vou fazer a pergunta, eu quero ver quem observou. Quantas cores você observou em cada tira? Você viu que nas tiras tinha as cores diferentes, coloridas em cada tirinha. Mas, em todas as tiras, tinha cores iguais nas tiras? Sim, Projú. Qual era a cor que nas três tinham iguaizinhas? Muito bem, Ian! O verde! Vocês vão escrever aí, ó. Cores diferentes. Tinha cores diferentes. Mas, entre elas, tinha o verde da clorofila. Projú, o que é clorofila? A clorofila é um pigmento de cor verde encontrado em plantas, que possui a função de absorver a luz para a realização de fotossíntese. A clorofila, pessoal, é um pigmento responsável por captar a luz e garantir que os organismos fotossintetizantes consigam produzir o seu alimento. Isso mesmo! Número dois. Coloque uma tira ao lado da outra. Lembra lá, é daquelas tiras. E compare a posição das cores. Há alguma cor na mesma posição das tirinhas? Sim, Projú. Qual era as mesmas cores, Júlia? Responde aí, a Júlia Betega. Quais eram as cores iguais? Muito bem, Júju. Ah, seria a cor verde. Vocês vão escrever que seria a cor verde. Nas três tirinhas, a cor verde. Cada uma das cores que puderam ser vistas no papel é um componente diferente da coloração das folhas. O pigmento que a projudeu, que dá a cor verde às plantas e é chamado de clorofila. E ele é o responsável pela fotossíntese. Depois de realizar o experimento, concluí que a clorofila é essencial à fotossíntese e está presente nas plantinhas que produzem o seu próprio alimento. Olha a importância. Agora, a Projú vai deixar um vídeo falando sobre a clorofila. Assistem aí. Depois eu vou encerrar com esse vídeo. Um super beijo. Tchau! Aqui é tão lindo! Tem tantos tipos diferentes de planta. Sim! Será que a gente vai ver alguma planta carnívora? Carnívoras? Mãe, tem alguma planta carnívora aqui na Amazônia? Acho que tem. Sério? Legal! E as plantas que não são carnívoras? Ah, essas não vão comer a gente? Não! Mas o que será que elas comem? Para ser grande e forte, preciso sol e sorte. Ter uma terra boa e tomar muita garoa. A água mata a sede e a terra tem nutrientes. E o sol bate bem quente nas minhas folhas verdes. Não sei se você conhece, é nas folhas que acontece um fenômeno fenomenal. Uma sensação sensacional. Então vem a grande transformação. Quando a clorofila entra em ação. Luz vira energia, é, 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 fotossíntese. Luz vira energia, é, 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 fotossíntese. Parabéns, e esse show foi demais Luna. Será que o sol tá muito longe? Por que ele é tão quente? Será que a loa é fria? Ai, são tantas perguntas! Esse é o Sol da Luna Luna, Luna O Sol da Luna No Discovery Kids